Olá, sou Robert Abraham e sejam bem-vindos para uma sessão do curso Vendas para quem odeia vender. E nesta sessão eu vou ensinar você uma técnica super legal, super prática. Eu vou ensinar você até palavra por palavra o que dizer para resolver uma das maiores dificuldades no processo da venda. Um dos problemas mais comuns no processo da venda é uma objeção, na verdade, uma espécie de resposta. Você fez sua apresentação, você está prestes a fechar o negócio, aí seu cliente responde para você, olha, gostaria de pensar, gostaria de analisar sua proposta, me dá um pouco de tempo para pensar sobre isso. Agora, como você lida com uma coisa como essa? Na verdade, esse não é objeção, ele não fala para você, não, eu não vou comprar. Ele também não fala para você, sim, eu vou comprar. Ele não fala para você claramente que ele não vai comprar. Ele simplesmente fala que ele está deferindo o processo de compra para mais tarde. Ou seja, a decisão vai ser feita mais tarde, não agora. Agora, uma das coisas que você tem que entender que nos negócios de venda, se você não vende agora, agora você nunca vai vender. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Você conhece aquela canção, It's now or never, agora ou nunca. Na verdade, se você pensa sobre isso no processo de venda, é mais tarde igual nunca. Mais tarde igual nunca. Tatua isso no seu peito, meu amigo. Então, como você lida com isso? Mas antes que eu falar para você a solução para este problema, eu vou falar para você o que todo mundo faz. O que todo mundo faz, de uma forma quase automática, é falar para você, eu entendo que o senhor gostaria de pensar sobre esta proposta. Então, quando podemos encontrar de novo e conversar sobre este assunto de novo? Esta é a resposta mais comum. quando nós podemos agendar, ok? Aliás, se você acaba agendando alguma coisa, sempre agenda agora, agora. Não agenda quando você sai do escritório, depois ligando para a secretária dele. Não, agenda agora, quando ele está na sua frente. Mas vamos dizer que você agendou. Olha, agendar para mais tarde é um pesadelo. Número 1, o que acontece? Uma vez que ele falou para você gostaria de pensar, ele sabe quase tudo sobre a proposta, ele não quer tomar uma decisão, ele sempre vai deferir a decisão. Você vai ver que ele nunca vai estar no escritório. Você vai ter dificuldades reagendando com ele. Esse é o primeiro problema que surge com isso. E o segundo problema, vai passar bom tempo até que você encontre com ele de novo. Deixa-me contar para você um dado importante. Segundo a Ebbinghaus Instituto, uma pessoa esquece 75% em 24 horas. 75% do que ele aprendeu, ele esquece no primeiro 24 horas. Ele esquece 90% do que ele aprendeu 30 dias depois. Agora, imagina isso. Se você teve aquela reunião com o seu cliente, e o seu cliente falou para você, ah, sabe o que, gostaria de pensar, e você agendou para uma semana depois. Uma semana depois, duas semanas depois, ele já esqueceu 75%, 80% do que vocês discutiram. E se ele agendou 30 dias depois, 90% já foi perdido. Ele já esqueceu 90%. E daqueles 10% que sobraram, metade não vale nada, ou seja, contém informação errada. Então, sobraram apenas 5% depois de 30 dias. Ou seja, 5% apenas vão ficar na cabeça da pessoa. Outra coisa que você tem que lembrar, é uma vez que ele sai ou você sai na sala, ele vai esquecer de você. As pessoas estão preocupadas com a correria de dia a dia, e eles vão esquecer de você. Então, você tem que fazer um compromisso muito forte com si mesmo, que não há motivo para sair dali até que você feche a venda. Ok? It's now or never. É agora ou nunca. Porque mais tarde e nunca são sinônimos. Ok, então, como você lida com isso? Agora eu vou ensinar a você a técnica de como lidar com gostaria de pensar, gostaria de analisar, preciso mais tempo para analisar, etc. Quando alguém fala para você que ele gostaria de pensar, na verdade ele não está falando para você não, nem está falando para você sim. O que você está fazendo agora no processo é forçando ele, colocando ele num canto onde ele não pode escapar. E nós vamos fazer isso, nós vamos colocar esta pessoa no canto, e naquele canto ele tem que responder para nós, porque ele não conta. Ok? Então, nós vamos trocar o gostaria de pensar com outra coisa. Qual a técnica? Muito simples. Vamos começar. A primeira coisa, quando alguém fala isso para você gostaria de pensar, você vai responder para ele, senhor cliente, eu entendo que o senhor gostaria de pensar, mas deixa eu fazer uma pergunta. Usualmente, quando as pessoas falam para mim que eles gostariam de pensar, é uma ou duas coisas. ou essas pessoas não estão interessadas, ou elas estão interessadas, mas elas não têm certeza. Qual é o caso aqui do senhor? Então, a pessoa pode responder para você, olha, não estou interessado. Se ele fala para você, não está interessado, você fala, você pode terminar a entrevista e sair dali. Na verdade, não vai ter uma venda lá. Mas, se ele fala, a maioria das pessoas, eu vou dizer para você, olha, eu acho interessante, eu gostei, eu só não tenho certeza. agora, se ele fala para você que ele não tem uma certeza, aí entra a fase número dois. Na fase número dois, você vai dizer para ele, usualmente, quando a pessoa não tem certeza, ou a coisa não serve, ok? Ou a funcionalidade do produto, ou serviço que você está oferecendo, falta alguma coisa nele, ok? Ou, a terceira opção, que é uma questão do preço, questão do custo, ok? Então, você pergunta, o senhor, o problema do, a primeira coisa, o produto serve? Ele vai dizer, sim, serve até mais do que imaginei, tem coisas aqui, características aqui, até interessantes. Então, o produto tem todas as funções que você precisa, ele pode dizer, sim, talvez, talvez isso, talvez isso falta. Aí, você engaja ele, você descobre, o que, onde você pode acertar, o que ele falta. Ou, ele pode dizer, para você saber o que, é muito interessante, o produto serve, o produto é ótimo, a funcionalidade dele é ótima, só que, é, 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 bem a mais do que imaginamos de pagar. nós esperávamos para este preço. O que você, agora está vendo? Você trocou, na verdade, se você chega ao ponto que ele fala, que ele admite para você que é a questão de preço, você, na verdade, trocou, gostaria de pensar, como objeção do preço. e você sabe que você só pode fechar contra objeções. Eu falo isso no curso 30 técnicas de fechamento. Você só pode fechar contra objeções. E também você tem que lembrar que as pessoas não gostam de admitir que a coisa é mais cara, ou a coisa é mais cara do que eles se imaginarem. é como se ele tem vergonha de admitir. Você fala, e tal, você fala para ele, então, senhor, o cliente, eu estou vendo que, não é uma questão de funcionalidade, não é uma questão de servir ou não servir para o senhor, estamos falando sobre a questão do financiamento. Então, vamos ver aqui, podemos fazer, podemos parcelar mais vezes, aí você sugere uma opção, para fechar, parcelando, fazendo, oferecendo outros termos melhores, ou se tem uma, um tipo de desconto que já está no pacote, que você pode tirar, ou você pode criar outro pacote. De qualquer forma, você agora pode fechar. Ok? Então, esse é, resumindo, resumindo. Vamos lá. A pessoa fala para você, gostaria de pensar, você responde para ele, se o cliente aprecia o fato que você gostaria de pensar. Usualmente, quando alguém fala isso para mim, ele fala isso para mim por dois motivos. Ou, ele não está interessado, ou, ele está interessado, mas ele não tem certeza. Qual dessas duas opções, descreve melhor, sua situação? Você está interessado, ou não está interessado, ou, você está interessado, mas você não tem certeza. Qual um desses casos serve para o senhor? A pessoa pode dizer, olha, eu estou interessado, mas não tenho certeza. ótimo. Se ele fala para você que não tem certeza, você fala, usualmente, quando as pessoas falam para mim que não tem certeza, eu falo para eles, ou, o produto não serve, ou, as características do produto, são diferentes, a funcionalidade é diferente, falta alguma coisa, ou, uma questão de preço, ou financiamento. quais dessas três opções, descreve melhor, sua situação? Opção número um, se o produto serve, opção número dois, se o produto funciona, e opção número três, questão de financiamento. Quais dessas três opções, descreve melhor, sua situação? A pessoa pode dizer, olha, na verdade, não esperávamos que o preço, vai ser tão caro assim. Aí você pode fechar com objeção do preço. Ok? Olha, fazer fechamento de vendas é uma coisa que é fácil, uma coisa que você pode fazer, se você sabe como. Tudo é uma questão de saber a técnica, ensaiá-la, de uma forma inconsciente. Assim você pode saber como responder para o seu cliente, não importa o que ele está dizendo para você. Ok? Apenas quero deixar um recado aqui para todo mundo, que temos uma promoção especial, num pacote chamado Pacote Armado e Perigoso. Nesse pacote inclui o curso Vendas para Vendedores que odiam vender, o curso de gerente de vendas, o curso Truques e Segredos da Negociação do Mundo Real, e o curso Torna-se Irresistivelmente Persuasivo, e o curso Torna-se Detector de Mentiras Humanas. Esses cinco cursos também vêm como o curso Lavagem Cerebral, o curso Segredos do Poder, o Fator Denário-X. Se você soma tudo isso, sai mais ou menos R$ 1.200. Nós temos uma promoção especial, nós vendemos isso por apenas R$ 499. Ocura no nosso site o curso, o pacote chamado Pacote Armado e Perigoso. Te desejo muita sorte, muito sucesso, vende mais, prospera, é vida longa. Sou Robert Ebram, abraços e te vejo em breve no site.